E no Curiosidades Cervejérias de hoje, nós vamos responder a uma pergunta que desde os tempos mais remotos assola a humanidade. Como você consegue gelar a sua cerveja em tempo recorde? Como gelar a sua cerveja em 3 minutos? É possível? Vai dar certo? Você já vai descobrir. Eu sou Marcelo Carpentieri. E eu sou Priscila Cavalcanti. Então segura o seu pacotó, porque no dos outros... É cerveja! 3 minutinhos. O tempo de fazer o piojo. Será que vai dar pra beber a sua cerveja ou ela ainda vai estar quente? Challenge accepted. A gente separou duas técnicas simples que dá pra você fazer em casa. E nós vamos testar as duas aqui pra ver se funciona, se é que funciona. E agora, sem mais delongas, vamos a elas. Técnica número 1. Aquela do papel toalha. Essa aqui é muito simples. Você vai pegar a sua latinha, vai enrolar ela em dois papéis toalhas e vai molhar. Daí você tasca ela no freezer e deixa ela lá. Mas olha, não vai ficar abrindo a porta toda hora pra ver como é que tá não, que atrapalha a mágica, hein? O ideal é deixar lá até o papel secar. Mas em torno de uns 3 minutinhos ela já vai estar gelada. Isso acontece porque quando você molha o papel, você cria uma superfície de contato maior com a lata. Esse papel molhado congela e cria um super mini cooler em volta da lata. Beleza! Agora vamos ver se pumpou? Vamos lá, gente. Ficou 3 minutos. Eu não tô levando fé, tá? A gente vai botar o termômetro dentro da latinha pra ver o que que rolou. Ó, 32 graus centígrados, que é o que tá fazendo aqui agora. Mentira! Não, é real. Tá fazendo mesmo. É verdade esse bilhete. Ó, vamos lá. Vou estar quente pra dedão. Ó, 31, 29, 27,5, 26... 25... Aí, ano. 24... Vai demorar um bom tempo, né? Dois mil anos depois. Tem que chegar a quanto? Entre 3 e 4 graus centígrados. 22. Não, galera. Assim, eu tô achando. Ih, parou, hein? Tô passada, chocada. Subiu. Ó, galera, não funcionou. Vai o... Vai o... Vai o... Mostra lá, mostra lá, Antica. Não sei se vai aparecer. Tá subendo, não tá mais contando, mas enfim. É, porque agora, agora já tá no calor aqui de fora de novo, que é de 30 graus e meio. Talvez, gente, pra ser justa, talvez, deixando mais tempo, funcione. Funciona. Se deixar mais tempo, funciona. Agora, esse tapa de que em 3 minutos você vai conseguir, pode esquecer. Saúde! Vai tomar uma cerveja quente. Pelo menos é Eisenbahn. Técnica número 2. Imersão em água com gelo, sal e álcool. Esse aqui é o macete mais utilizado pelos vendedores de cerveja dos carnavais do réu de janeiro. Também conhecida como a Terra do Verão Eterno. Você vai precisar de um isopor ou um balde, coloca as brejas lá dentro e aí tasca de gelo por cima. Mas calma que você não vai ter que esperar muito não, porque você vai usar a fórmula mágica da cerveja gelada. Sim, liga na receita. 2 litros de água, 250 gramas de sal fino e 250 ml de álcool. E mistura bem. E aí a gente vai te dar aquela dica de ouro. Não use sal grosso, mas o sal refinado fininho mesmo. E dê preferência para o álcool 70. E aí você joga bem espalhado por cima do gelo e segura essa sede aí. Aproveita e já vai acendendo a churrasqueira. Eu quero que as pessoas me convidem para o churrasco. O álcool e o sal aceleram a reação do gelo. E é por isso que dá certo. Mas será que fumpô? É isso galera, terminaram os 3 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Tem que lavar a lata. Vai estar cheio de sal, álcool e o salamento aqui. Tá bom, deixa eu tirar o balde daqui. Vamos abrir e botar o termômetro dentro. Beleza, tá com o termômetro. A maneira é essa, tá ligado? Calma aí. É, né? Ia ser um pouco difícil, mas... Beleza. Tem que ver, 32.9. Tá fresquinho hoje aqui no Rio de Janeiro, hein? Tá descendo. Tá descendo lá, de 27, 23, 19, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6... Ih, caralho, acho que dá aí. Ó, e tá descendo aí, Andrés. Não, tá indo, tá indo. 5,8. 5,5. Não tem nem comparação dessa técnica com a outra. Gente, eu tô chocada. 5,1. Ó. Vai virar, vai virar, vai virar. 4,1. Bateu. É isso aí. E diz aqui que ela tem que estar entre 12 e 4 graus. Confere. Agora, 3 e 4. 3 e 4. Chegamos. Chegamos. Ainda tá descendo. 3 minutos. Essa é a técnica, galera. Essa é a técnica. Não tem erro. Coloca os copos, por favor. Calma, calma, calma. Eu quero mostrar ali. Que a gente não tá mentindo. Que é real esse bilhete. Vai, manda, manda, manda. Nossa. Vem. Vem em mim. Sais, irmão. Maravilhosa. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. O copo ficou geladinho. Olha aqui, galera. Ele tá fazendo... Tá fazendo fumacinha. Saúde. 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 gelar pra poder curtir aqueles churras. Curtiu essas dicas? Conhece alguma outra que é batata? Conta pra gente aqui nos comentários. E se ainda não tá inscrito, se inscreve que aqui é conteúdo cervejeiro na veia. E já manda esse vídeo pra aquele teu parça dos churras. Pra ele já ficar sabendo e já ir adiantando, hein? Segue os nossos instas também, porque sempre tem essas dicas maneiras. Por lá? E se você achou esse vídeo legal... Deixa a sua digital. Tchau!